Música Presidente da República, o seu administrador Sira, a to zero-os em estado do Hodiak, hude desenvolve posto Sira. A República, a toa exência, a fãn inaugura o monumento Dom André, no dato na entolo e a posto administrativo soiva da município de Manatoto. Presidente da República, o administrador Sira, também a iniciativa de acudir o seu estado do União para desenvolvimento e posto administrativo, mas que é o suficiente. A ação, parabéns, Doni, e tenha a iniciativa reunião, orçamento, orçamento, mas, orçamento do Estado do União, mas, da Barra, responsável, Sira, lei é, a Couto, lei é, a ideia, saíra, e, e, pois, auremos, e, a dar o serviço, na vez, Barra, a dar o serviço voluntário, e, e, o, a dar, a partir, a dar o iniciativa. Não é importante, não é importante, não é, a história, a Hácuo, desde 35, e a luta, a determinação, o tempo indonês, e a minha história, é, algum, tem, nada, e, o atos. O administrador, sesante, obra, nevejari, e após administrativo, Soibada, durante, utiliza, orçamento, Pemopa, o município, união, o de Jari, monumento, no piscina antiga. o de Jari, a promover, a minha história, Soibada, também, o Luqueiras, Soibadas, Reino de Quebot, Luraida Quebot, o Kunrei Claram, Valiza, Motel, Valiza, Lorsain, a minha história, na casa, também, a minha história, a minha história, a minha história, André, o Dato Tolo, a tua promover, a minha história, mas, a minha história, a minha história, o Mácarri, Rai, da né, o Mácarri, Igreja, o Mácarri, o Colégio Cibada. O Mácarri, o Kairu, o Kunrei, e a mil, oitocentos, orçamento, e a re-harri, estátua, e o programa, Pemopa, orçamento, e a pincinco mil, A gente tem que se entrega, a gente tem que se entrega, a gente tem que se entrega, a gente tem que se entrega para a gente continuar para proteger o que a gente matou o Estado e o Jardim dele. Além de inaugurar monumento no piscina antiga, Yasui Bada, presidente da República Mosque, apoia sangue cidade básica da comunidade e posto referente. Lamberto da Silva, XMN. Amém.